Aqui sempre, sempre à beira da água Desde quando eu me lembro Não consigo explicar Tento não causar nenhuma mágoa Mas sempre volto pra água Não posso mais evitar Tento obedecer, não olhar pra trás Sigo meu dever, não questiono mais Mas pra onde vou? Quando vejo, estou onde eu sempre quis O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Com o vento eu vou Se eu for, não sei ao certo quão longe eu vou Eu sou morador dessa ilha Todos vivem bem na ilha Tudo tem o seu lugar Sei que cada cidadão da ilha Tem função nessa ilha Talvez seja melhor tentar Posso liderar o meu povo então E desempenhar essa tal missão Mas não sei calar o meu coração Porque sou assim Essa luz que do mar bate em mim e me invade Será que eu vou? Ninguém tentou E parece que a luz chama por mim e já sabe Que um dia eu vou Vou atravessar para além do mar O horizonte me pede pra ir tão longe Será que eu vou? Ninguém tentou Se as ondas se abrirem pra mim de verdade Em ti eu vou Saber quem sou Tchau 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 Tchau